A Línea do meu TG A Línea do meu TG A Línea do meu TG Ah, tiga meia pinha-sinho, oh, ain't João, tuas e andai, cata-tiu-tiu-ne We are the trouble, te laran, it's so tame-y Te ma, na-ti-na-sinho-ne-biu Niba, oh, niba-tiu-ne-tiu-ne Na-ti-na-sinho-ne-biu Tiu-sinho-ne-biu An last shotº Te ma, na-ti-na-tiu-ne-no-nike Te na-ti-na-sinho-ne-lado-a-n Queลt-mae que-tou-ne- Quelle mian-ki-i se t main Ni na serv7-te-te-te-te-та-r 誰 t Bashé tu uein Amém. Música Música Música